Então agora a gente, ainda que do ponto de vista teórico, comece com o Brahman, do ponto de vista prático, e para o Brahman no início, na verdade o Brahman nem aparece no Ayurveda de uma maneira tão evidente, certo? O Sankhya começa com ou Atma, ou Purusha Prakriti, etc. Se o Purusha é Atma ou não, etc. Existe no Sankhya a parte da criação. Só que dentro do processo de criação existe uma frase lá que é que eu que sou Uno possa me tornar múltiplo. A nossa visão ocidental da coisa é Fiat Lux, o Deus está lá e Ele criou. E ninguém criou aquele Deus. Ele simplesmente existe desde sempre. Só que dentro da cultura védica, Deus vem da marra consciência. Essa marra consciência, essa consciência que é a original de tudo e que nunca é tocada diretamente pela manifestação do mundo criado, por exemplo. Da mesma forma que o que acontece na Terra não influencia o Sol, a não ser que você, sei lá, você consiga criar um míssil que encoste no Sol. Essa marra consciência, que ela é intocada por tudo o resto que acontece no Universo, ela está lá e emanando consciência para todo o Universo. Ela é na nossa vivência, assim, que a gente consegue ter, é o Sol. Mas ela é algo que fica intocada pelo processo de manifestação. Ok? Essa consciência, essa marra consciência que nutre e sustenta todas as criações é o Brahman ou qualquer coisa que seja. Ok? Aí dentro dessa linguagem existe a Terra. Ok? E existe o asteroide caindo na Terra com os micróbios lá para fazer o primeiro início da sua primordial, etc. Mas existe um cara que controla esse processo de começar a vida na Terra. E isso é, digamos assim, o síndico desse processo. Isso muitas vezes na cultura védica também vai ser chamado de Indra, na cultura védica mais original, antes de ter esses nomes de átomo, etc. Que é o controlador, o grande arquiteto, e nesse contexto que a gente está falando lá, a centilha original, a consciência original deste Universo, que é o Atman. Ok? Então ele ainda não tem cara de Deus, de uma forma cristã, com barba, cabelo e bigode, etc. Mas ele já existe com uma ideia da luz divina. No início só existia o oceano cósmico. E aí depois, dentro, sobre o oceano, pairava o verbo. A ideia é de que isso ainda, quando está na fase amórfica, isso ainda é Atman. Ok? Atman, anota aí, pelo menos você pode chamar do que você quiser. Mas ele é Deus amórfico. Ele ainda é um oceano, e sobre esse oceano é apenas consciência. Mas ele já é um oceano, ele já tem uma forma, digamos, sem fronteiras. Sem uma forma definida. Ele é uma forma indefinida. No sentido de que você não consegue botar comprimento, altura, etc. nele. Ok? Aí depois disso vai vir Purusha e Pracriti. Purusha e Pracriti é um processo de distinção do 1 e 2. Atenção, isso é muito importante. Na cultura védica é sempre isso. Do 1 para o 2, do 2 para o muitos. Então, antes do 1 virar infinito, antes da criação virar passarinho, minhoca, cachorro, nascer do sol, etc. Existe uma necessidade de criar uma polarização entre o yin e o yang, o que seja, o denso e o sutil. É como se você pegasse a água e o óleo e você transformasse aquela consciência do oceano em bifásico. Tem a terra e a água, não é só a água. Ok? E tem uma parte que vai ter uma característica mais de alimentar a outra. E tem uma outra que vai ser a manifestação dela. Então, nesse sentido, o sol e a lua é uma boa expressão disso. Que o sol alimenta a lua e a lua expressa o sol. O sol e a lua é a distinção dual mais importante que existe na cultura védica. O que no chinês vai virar em yin e yang, a cultura védica é surya e chambra. Surya e soma, agni e soma, o que seja. Mas essa ideia é do Hatha Yoga, de que existe uma polaridade quente e existe uma polaridade fria. E essas duas polaridades, elas sempre precisam ficar se mexendo, se cambiando para que haja vida. Ok? Então, aqui, esse primeiro movimento é o movimento de AB, do polo quente e o polo frio começar a se mexer. E desse processo, nascer um filhote que tem a missão de eu que sou um me torne múltiplo. Certo? Esse é o Mahats. Então, o Mahats, ele vem com uma incumbência. Eu que sou um, eu preciso me tornar múltiplo, como que eu faço isso? Ele cria o princípio da diferenciação. Esse princípio da diferenciação vai ser chamado de Ahamkara. Não é o Karakaramba Karakaraô. Ahamkara é aquele que faz com que você sinta que você é responsável pela ação, pelo resultado de uma ação. Então, como a gente já falou antes, Ahamkara é aquele que faz você acreditar que você é o resultador do resultado. Então, se isso daqui está na minha mão, isso eu falo em vários vídeos, e ele cai, o Ahamkara diz que isso caiu porque eu soltei. Então, palavras que são muito importantes no Ahamkara é eu e meu. Ok? E depois do Ahamkara, o Mahats fala, bom, já multipliquei a existência ao infinito. O problema é que o sistema começa a dar pau, não se sabe como reingressar a nova espacial à Terra. O sistema está, digamos assim, sendo destruído porque a escada de descida da consciência para a matéria está funcionando, mas a escada de subida da matéria para a consciência está, digamos, bloqueada. E aí o Mahato fala, bom, eu preciso que as pessoas que estão, digamos assim, se transformando em múltiplas, eu preciso que essas centelhas, elas consigam encontrar o caminho de casa. Qual é a lanterna que eu vou dar para essas pessoas, para quem quiser voltar? Essa lanterna se chama Budi e essa lanterna vai expressar as qualidades divinas do Mahato, que é conseguir enxergar o grande enredo da vida, o grande plano da vida, o grande plano celestial. E no meio do sofrimento da Terra, no meio do sofrimento da matéria. Vê que tudo que existe na matéria tem propósito. E esse propósito é a nossa, digamos assim, retorno espiritual, a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento espiritual, a nossa integração, que é a palavra que o Yoga vai usar, a nossa reintegração harmônica com o divino. Sabendo que você, enquanto esse corpo, é separado de Deus, mas você, enquanto consciência, é uno a Deus, que na visão católica e etc., vai dar a tríade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eles, os três, são Deus, como é que isso funciona? Então, a ideia da cultura verde é que por mais que esse corpo, ele no geral, precise de um arrancara mais denso, para se manter vivo, ou seja, para quando um tigre vier ali na frente e você falar, opa, talvez não seja uma boa ideia virar almoço de tigre. Ele tem o papel de fazer com que você se sinta suficientemente separado das outras coisas. O Budi, ele vai ser, no momento em que você está sendo devorado pelo tigre, e suponha, você fala, ok, isso faz parte do meu carmo, isso também faz parte do divino. E ali você não ter a sofrência. Ok? Porque o grande objetivo da psicologia védica, anota aí, é diminuir a sofrência, e não exatamente acabar com a dor. Por que a dor? A não ser que você vire só luz, e isso, muitas vezes, não é um negócio trivial de fazer. O teu corpo físico está sujeito à dor. Ele está sujeito à dor da fome, ele está sujeito à dor do sono, ele não está sujeito à dor da vontade de fazer cocô, ele está sujeito à dor de uma consciência que está presa a uma regra física. Até Krishna vira e fala, dentro desse corpo, até eu tenho que respeitar algumas regras. Ou seja, por mais que o Yogi transcenda essas regras do corpo, enquanto ele está no corpo, enquanto ele se identifica com o corpo, o corpo tem regras. E o Budi é a escada de volta para o paraíso. Para a gente, digamos, veja bem, o paraíso não quer dizer que aquilo que a gente está é o purgatório e o inferno, mas a ideia é de que, quando a gente cultiva o nosso Budi, a gente começa a ter mais clareza do que Kessaturas existamos. que é o centro operacional da psicologia védica, ou o que você quiser chamar. Quem vai conseguir reconhecer se aquilo é sádico, rajásico ou tamásico, é o Budi, e ninguém mais, no geral. Nosso Manas, ele vai estar querendo qualquer coisa que o karma quiser. o Arrancara vai estar se identificando com aquilo que é mais frequente do Satorades e Tamas. E, para o Budi, independente se você faz mantra uma vez por semana, e você, ali, se sente focado e disciplinado. E, no resto, 100%, 99% das ocasiões, você não se sente focado e disciplinado. para o Budi, o Budi M não é, Maria vai com as outras, que nem o Arrancara. O Budi, se você tem uma amostra daquilo, verso de 99, ele chega com a consciência e fala, essa nota é verdadeira, as outras 99% são falsas, para o Budi, não importa o aspecto quantitativo, como importa para o Arrancara. Ok? Para o Budi, importa o aspecto qualitativo do Satorade. O Budi olha e fala, é Sátvico, então, isso vai me ajudar a me desenvolver espiritualmente até um determinado lugar, até a porta do paraíso, mas durante a escada, isso vai ajudar. Se não for, aquilo vai atrapalhar. Não importa se é 1 para 99, não importa se é teu cachorro, tua filha, tua mãe, teu pai, tua mansão, etc. Para o Budi, é Sátvico ou não Sátvico. Já visitamos para o Budi, pelo menos no nível que a gente está conversando aqui agora, meio que pouco importa. Na medida em que a gente for conversando sobre Sátvico, já visitamos, vai ter a diferença entre aquilo que é Tamásico e como você trata, ou Sátvico, como você trata, etc. Então, o papel do Budi é pegar os nossos Vásanas e Sanskaras, mas principalmente os Sanskaras, porque é o que a gente no dia a dia está atuando, a não ser quando a gente está fazendo essas meditações de chá, etc. No geral, a gente não está acessando o Vásana em si, é mais o Sanskara que a gente está tendo que lidar. Pegar esses Sanskaras e olhar o processo do ego, atenção, essa parte importante, o arrancara, a primeira coisa quando vier um Sanskara, ele vai botar na conta dele, ele vai falar você é isso, você é aquilo. O arrancara, ele tem uma sanha existencial de se dizer eu sou isso, sou logo existo, é a frase do arrancara. Então, o arrancara sempre precisa dizer eu sou, eu sou, eu sou, se identificar com alguma coisa. A função dele, o job dele é dizer eu sou, não sei o que, etc. Então, muitas vezes o arrancara é mais rápido e você se identifica com aquilo e o papel do Buda ia falar olha, esse Sanskara na verdade, na verdade, olha bem, por mais que você tenha se identificado com ele, isso daqui não é necessariamente sático. Então, atenção, vamos fazer um esforço de perceber que essa identificação ela é uma identificação transitória, que ela é uma identificação ilusória, de fato você não é fundamentalmente isso, de fato você não está preso a isso indefinidamente, de fato você pode se libertar dessa identificação com essa impressão e você vivenciar essa impressão de um outro lugar a partir de ter mais luz e consciência sobre o seu processo de identificação. Então, de alguma forma, o Buda ele funciona como uma repescagem nesse processo e ajuda você a revalidar se aquilo que o teu arrancara a partir daquele samskara ele falou eu sou ou não sou. Porque se você deixar solto o processo kármico, ele vai fazer você sempre se identificar com o que está mais presente e aí você fica infinitamente no samsara da reencarnação e etc. Quem liberta a gente do processo do samsara é o Budi de primeiro conseguir identificar a sátua e falar você deve cultivar a sátua independente do seu manas que eu acho que é o que a gente chega na próxima sessão independente do seu manas estar se reconhecendo com aquele iradesitamas ou não mas a natureza original da mente é sátua e quanto mais sátua você cultiva mais você percebe que a sua vida espiritualmente se desenvolve a você cultivar a sátua até o ponto onde você deve aprender a se libertar a sátua também que é o último passo aqui no yoga vai ser chamado de moksha e etc samadhi e tal